Olá, tem mais uma pequena joia literária das redes sociais que eu trago para vocês. Está morrendo a geração que sem estudos educou seus filhos. Aquela que apesar da falta de tudo nunca permitiu que faltasse o indispensável em casa. Aquela que ensinou valores começando por amor e respeito. As pessoas que ensinavam aos homens o valor de uma mulher e as mulheres o respeito pelos homens. Estão morrendo os que podiam viver com pouco luxo sem se sentirem frustrados com isso. Aqueles que trabalharam desde terra a idade e ensinaram o valor das coisas, não o preço. Morrem os que passaram por mil dificuldades e sem desistir nos ensinaram a viver com dignidade. Aqueles que depois de uma vida de sacrifícios e agruras vão com as mãos enrugadas, mas a cabeça erguida. A geração que nos ensinou a viver sem medo está morrendo. Está morrendo a geração que nos deu a vida. Pense nisso.